O RepiAwa desta quinta-feira foi diferente para esta turma, que costuma se divertir na Praça do Eldorado, zona centro-sul de Manaus. Na escuridão, a cerveja esquentou e os clientes sumiram. O pessoal se afastou agora, já foi embora, muito quente, aí o pessoal foi procurar abrigo em outros cantos, porque está muito quente. O apagão obrigou os empresários de Manaus a fecharem as portas mais cedo. Os que continuaram abertos viram o movimento cair por causa do blackout. Os clientes ficam reclamando que a cerveja está quente, a gente não pode fazer nada, se atender o cliente é só na comida, porque a cerveja realmente não tem condições. A falta de energia elétrica causou prejuízos e afetou o trânsito nas principais avenidas de Manaus. Foi uma correria, porque em verdade a gente achava que era só pontual, e não era. Aí quando a gente foi saber, já fomos distribuindo o pessoal todo nas áreas, já facilitando o trânsito para o usuário. De acordo com o operador nacional do sistema, o blackout foi causado por um desligamento de um tronco de transmissão de 500 kV do leão do Tucuruí. A ocorrência afetou os estados do Amazonas, Amapá e Pará. Aqui, a queda na rede de energia afetou mais de 100 bairros da capital amazonense.